Eu gosto do seguinte, dá uma mamada Morto Esquerda Entrou caverna Tá, caverna Tá bom O que tu falou, tu vai morrer agora Se entrar ali, eu to fodido com uma Cavalo Também né, eu que der pé assim Eu não sei, mas acho que foi M4 que eu dropei Ah, mas eu vi que não avançaram assim com o carro O que eu morrer? O que eu morrer? O que eu morrer? O que eu morrer?